Música Eu gostaria de perguntar se vocês são seus amigos Eu sei o sabor que essa vida tem E na loucura desse vai e vem Ainda resta tempo pra amar No ar Mulheres Ousadas, mais um episódio do nosso quadro Hoje sobre futebol feminino Te convidando pra vir se jogar Eu tô aqui, no José Liberati em Osasco Decisão da Copa do Brasil de Futebol Feminino Corinthians e São José Bom, elas são profissionais Você vai acompanhar essa história Mas aonde começa? É aqui, ó Desde pequena, não é isso? Nicole da Silva tem 8 anos É peladeira Aluna da Júlia Vergueiro Que sabe tudo de futebol feminino Do Pelado Real Futebol Clube Como é que é jogar futebol pro menino? O que você mais gosta, Nicole? Eu gosto de ficar na área Também gosto de... Ah, eu gosto de jogar, fazer gols Fazer gols, né? E jogar com meninos? Como é que é? Tem um lado bom? Lado não tão bom assim? É Pra mim Eu acho que... É, eu gosto de jogar com menino Mas tem uns meninos que não dá pra jogar Porque eles ficam reclamando Agora, e a emoção de vir ao estádio Acompanhar pela primeira vez no Jogo de Decisão Com dois dos melhores times do Brasil, Nicole? É, eu tô emocionante Tudo com selo de qualidade Vai ser quanto? Quarentena 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 E eu falei que ia ser prisão Ó a Mayara aí Que surpresa Tudo bem? Ó Cinco de anos Super quarentena Você vai torcer muito hoje Vou mandar um beijo Torça E aí? Como foi? Ah, eu não Você não esperava isso, né? Ela veio oi Pra que esse momento Falar com você Tá com sorte hoje, hein, garota? Você E sem feitiço Não quer escapar Se A vida não Merece um limão Logo de bom período Gostou do jogo, meninas? Assim Agora, vamos ver se a gente vai conseguir falar com elas? Vamos? Vamos ver? Então, vem, vem, vem Mas o sabor daquela fruta é Vai ar, como a gente vai só te ar Que quer o que eu Vai ar Como a ousada você precisou ter na sua vida Pra chegar aqui como atleta profissional? Ah, eu acho que a família ajuda bastante Mas é cabeça Cabeça é trabalho É você se dedicar todos os dias Porque Deus tá lá em cima e Ele tá vendo tudo o que você faz Vai te dar o retorno Rodrigo, meu grande irmão Beijo, campeão, ó Te humilhei quando você era pequeno Mas agora a gente tá junto Seis horas por mim Obrigada por você ter feito isso por mim Homens e mulheres aí no futebol, né? Essa coisa de menino jogar com menina A própria Nicole falou, né? Que às vezes é bom, às vezes é ruim Como é que você vê isso, né? Essa coisa dos gêneros e o respeito? Ah, eu acho que tem que levar na boa Quando a gente é pequena Se a gente joga com eles A gente acaba se desenvolvendo Porque tem mais menino jogando bola do que menina Então tem que levar isso na boa E fazer com que seja um fator positivo Levar na esportiva Porque se a gente se abater A gente não vai ao lugar nenhum Então vai embora Tocou o bairro O que vocês acham de meninos e meninas jogando juntos? É legal É legal? É um bom aprendizado? Respeitam, né? Porque eu vi que vocês interagiram bem aqui, né? Monge, o que mercado você daria Pra encorajar as mulheres Pra virem pro futebol feminino? Continua jogando, encarar Virou uma modalidade fantástica Eu tenho uma filha que joga Mora nos Estados Unidos Tá jogando lá também na faculdade Eu acho massa Fim de papo Corinthians campeão da Copa do Brasil De futebol feminino Mas pra chegar até aqui Precisa conversar Com a história da Nicole Que a gente conheceu E ela joga no Palado Real É uma das opções Pra você fazer o futebol feminino Tem tantos outros times do Brasil Procure o seu Eu tenho o meu Vou mostrar pra vocês Petition Que é a minha parceira De todos os dias no esporte Agora, essas profissas Essas precisam de muita Mas muita ousadia Pra chegar nesse estágio E pra enfrentar os desafios Do futebol feminino Ainda no Brasil Mas a gente não tem medo não A gente encara E convida você Pra se jogar Combinado? Se você tem uma história Em um time Conta pra mim Manda pelas minhas redes sociais Arroba Se joga bet E eu espero você No próximo quadro Mulheres Ousadas Na segunda-feira que vem Combinado? Beijo Mulheres Ousadas Tudo com selo de qualidade Tudo com selo de qualidade E eu quero você Estabele?